Música 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 Mas eu não sei o que eu sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem lá O mundo me esqueceu, mas só escureceu Vou ficando sem lá Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando valeria Tentando não chorar Mas que eu tente esquecer Demórias vem me enlouquecer Minha certeza é você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem lá O mundo me esqueceu Mas só escureceu Vou ficando sem lá Esperando você Volta Volta Vela Luz Sol